Oi gente, aqui é a Malu e aqui é o Gabriel e nós estamos passando para agradecer imensamente o convite para nós estarmos aí em Paranaguá no dia 21 de maio. Com certeza não perderemos essa festa por nada. É a entrega da premiação do Troféu Litoral Music 2016. A maior premiação musical do litoral. E a gente se vê lá. Beijos. Beijos. Tchau.